Música Fala galera, sejam muito bem vindos a mais um review Paixão Câmeras Meu nome é João Pedro, eu sou um dos consultores da loja E hoje a gente vem apresentar aqui um comparativo Um comparativo que muitas pessoas pediram em nossas lojas físicas Que ficam no Rio de Janeiro, a Rei Câmeras e a Paixão Câmeras O comparativo é da Nikon D3300 e a Canon T5 Muitas pessoas tinham dúvidas em relação a esses dois modelos Então hoje a gente vai mostrar todas as características desse tipo de câmera Para fazer com que você escolha, ou uma Canon ou uma Nikon Música Música Elas que são câmeras bem usuais para o iniciante na fotografia E elas ainda proporcionam a possibilidade de você trocar as objetivas E realmente ter o enquadramento que você desejar A marca Canon leva vantagem hoje pela belíssima atuação dos distribuidores da marca Que tem proporcionado aos clientes Canon preço acessível ao corpo em lentes da série A Nikon opta pela tradicionalidade de seus modelos de entrada Que foram bem atualizados Tanto na parte de foto, como na parte de vídeo Música Elas que são câmeras do ano de 2014 A Canon é um pouquinho mais nova Ela foi feita em junho de 2014 Ela foi lançada em junho de 2014 A Nikon foi lançada em janeiro Ambas câmeras tem preço em torno de 400 dólares no mercado americano No Brasil a Nikon chega um pouquinho mais cara Pelo fato de não ter uma distribuição tão boa como a Canon tem A Nikon hoje custa 2.200 reais A Canon vai para 1.849 Lembrando que essas câmeras tem o mesmo formato de sensor É o APS-C A Canon leva desvantagem no megapixel Ela tem 18 A Nikon conta com 24 megapixels O processador de imagem da Canon Ele é um pouco mais antigo Ele trabalha com o Digi 4 A gente já está no Digi 6 É um processador bem mais atual O processador da Nikon é um pouco mais moderno É o X-PID 4 No vídeo a Nikon realmente leva um pouco mais de vantagem Ela faz Full HD com 60 quadros A Canon faz 1080 O Full HD é com 30 quadros Então para vídeo e desenvolvimento A Nikon leva um pouquinho mais de vantagem Pontos de foco Uma tem 11 Outra tem 9 Lembrando que a Nikon tem um modo de foco muito legal Que é o modo 3D O modo de acompanhamento Na parte do ISO A Nikon leva vantagem pelo fato de ter um sensor um pouquinho maior Ela vai fazer ISO até 25.600 No modo expansivo No modo expansivo a Canon Trabalha com ISO 12.800 Elas são câmeras para iniciantes na fotografia Que desejam entrar no curso e aprender um pouco mais De abertura, velocidade e ISO Enfim Elas são duas grandes câmeras E a gente vai ver agora No menu interno Mais funções Que pode fazer ou não Você escolher Uma Canon ou uma Nikon Então a gente vai começar mostrando aqui na Canon T5 Um dos modos bem legais Que você consegue ter nesse tipo de câmera aqui Que é o modo criativo Então a gente roda aqui Flash desligado Então criativo alto Um modo semi-automático Que você consegue escolher o estilo de foto Basta você apertar nesse botão aqui Está vendo a definição normal Então você consegue ter uma foto mais viva Uma foto mais suave Uma foto com uma cor mais quente Esse tipo de coisa Além disso você consegue Nesse modo Escolher aqui como é que você quer o fundo Se você quer aquele fundo mais nítido Está vendo? Tem um quadradinho aqui Um desenho falando que o fundo estaria mais nítido E teria aqui o outro lado com o fundo mais desfocado E assim que você selecionar aqui o flash Repara que está com Eu quero fazer uma foto Uma foto com o fundo mais desfocado Assim que eu mexer no flash aqui Vou botar o flash ligado Ela inibe a questão do fundo Então realmente com o flash É o flash que vai sobressair em relação a cena Ela até pode fazer uma foto com o fundo desfocado Se a lente tiver uma distância Uma aproximação maior E se tiver um assunto Um fundo que esteja mais distante Então você conseguiria fazer Esse tipo de foto aí Aí você repara aqui nas condições Em relação a câmera Ela está fotografando Com 1 barra 60 4,5 de diafragma Então levantou o flash Porque sentiu a falta aí de luz Esse é o modo que você consegue usar Sairia aqui do modo automático Que seria o modo onde você controla Essas três funções Abertura, velocidade e ISO Então você tem aqui no modo criativo automático Essa foto aí mais dinâmica Com o fundo desfocado Ou o fundo nítido Onde você conseguiria realmente controlar tudo aqui Ainda consegue fazer com estilos de foto diferentes aí Aqui ainda tem o monocromático Que são as fotos preto e branco As fotos com um pouco mais de contraste As fotos mais escuras A T5 Ela no vídeo Ela tem um botãozinho aqui no vídeo ainda Que você gira Ela faz vídeos em Full HD Com até 30 quadros É uma câmera que você consegue controlar aqui É o white balance Que seria o balanço de branco Aqui ó Full HD com 30 quadros Você consegue diminuir A resolução né Fazendo em menos linhas aí HD com 60 quadros Então pra vídeos em movimento Fica bem legal A Nikon D3300 Ela faz o Full HD Com 60 quadros Então seria superior Em relação a vídeo aí Só que a gente tem uma limitação aqui No caso da Nikon Pelo fato de não poder controlar A velocidade né Repara imagina que eu tenho uma situação aqui Que tá com pouca luz Eu conseguiria Aumentar aqui O tempo de exposição ó E equilibrar um pouco da iluminação Conseguiria também aqui Controlar o diafragma Que era o que Entre mais luz pelo sensor né Ou Uma situação onde tenha muita luz Que era fechar O diafragma E sem falar que a gente consegue controlar também o ISO A gente controla o ISO aqui ó Então conseguiria controlar aí Tudo isso na Canon T5 A Nikon tem uma limitação Pelo fato de não deixar eu controlar O diafragma durante o vídeo Então eu tenho que configurar Qual a abertura que eu quero E depois apertar o botão de reg aqui Para gravar o vídeo Tá Então tem essa limitação Falando aqui da Nikon Em relação a vídeo No caso a Canon aqui Você consegue controlar A velocidade né Para vídeo por exemplo Em movimento É 60 quadros aí para cima É Você consegue controlar o diafragma E a quantidade de luz Que passa pela lente E o ISO A Nikon só não consegue controlar O diafragma E o restante É igual É Outro modo interessante Agora saindo aqui do modo de vídeo A gente vai colocar aqui a câmera no manual Que essa é uma câmera Ela do padrão DSLR né Que são aquelas câmeras profissionais de entrada Que o mais importante é você usar Ela no modo manual Iniciar um curso Até porque esse tipo de câmera Seria indicada para curso Nós aqui da Paixão Câmeras E da Rei Câmeras Temos parceria com diversos cursos de fotografia Você pode procurar a gente Que a gente vai dar belas indicações aí de cursos E um dos modos interessantes aqui De você usar a Canon T5 É no estilo de imagem A gente procura aqui Estilo de imagem Eu consigo fazer uma foto aqui Do estilo de imagem Por exemplo Apertando esse botão 7 Repara Vou querer uma imagem de paisagem Por exemplo Eu consigo Trabalhar nesse modo aqui Com uma nitidez maior Na minha paisagem Quero mais nitidez no quadro Então consigo Ter as escalas aqui Quero um pouco mais nitidez Quero um pouco menos de contraste Que era um pouco mais de saturação Por exemplo E quero também uma tonalidade de cor Mais viva aqui Por exemplo Tudo isso eu consigo Configurar aí Nesse estilo de imagem Na paisagem Então aqui ele já me deu Um padrão 7 aí Nitidez Menos 3 de contraste 2 e 2 aqui De saturação E tonalidade de cor Então aí tem esse modo Bem prático aqui É parecido com a Nikon Que tem um modo de Que a gente vai passar por ele A gente vai falar Já já da Nikon D13300 aí É bem igual Em relação a esse Softwarezinho Que você consegue Corrigir Alguma coisa aí De nitidez De tonalidade de cor Então aqui a Note 5 Tem esse modo De estilo de imagem Que é bem interessante também E quando a gente pega Um projeto de câmera Como esse Uma câmera de entrada Que é apta Para você iniciar curso E tal Tem gente que sente Muita falta De controle Mais a mão Assim que você Explora um pouco mais Da câmera Ou pega uma câmera Mais avançada Uma câmera Do padrão 100 profissional Como 60D 70D Você vai descobrir Que tem alguns botões Que a T5 Só tem no menu Interno A gente vai passar Por eles A gente aperta o menu Aqui Bem nesse quadradinho Amarelo É o menu De funções Personalizadas E um dos primeiros Que a gente quer mostrar Aqui que é muito Importante Que é a possibilidade De você ter O modo de ISO Expandido A T5 Ela de fábrica Consegue fazer ISO Até 6400 Nativo Então aqui ele está On Ele está habilitado Já No caso Para trabalhar com ISO Até 12800 Que é o modo de ISO Expansivo 6400 Seria aqui o padrão Então Você pode habilitar Na sua câmera No modo aqui De definições Funções personalizadas A questão de Expandir o ISO Não Vou colocar off Aqui para você ver Que ele já muda Já desapareceu Aquele ISO 2800 E outra função Interessante Que você encontra Nas funções Personalizadas É o modo aqui De flash Synchrones Do flash Assim que a gente Levanta o flash Pop up Da câmera A T5 A velocidade De obturador Passa de 1 bar 200 Então Eu não conseguiria Fazer fotos Com velocidades Um pouco mais altas Bom Aqui embaixo A gente pode Abaixar E a velocidade Realmente vai caindo Existe No modo De funções Personalizadas Você consegue Habilitar Aqui Quero que meu flash Trabalhe Na velocidade 5.000 Do obturador Trabalha de 1 barra 200 Até 1 barra 60 Então Eu não vou ter problema Se eu Esbarrar aqui Por exemplo Ou mudar a configuração E fazer velocidades Menores Que 1 barra 60 Ele trava Aqui Então seu flash Vai trabalhar Até com O flash levantado De 1 barra 200 Até 1 barra 60 Assim que a gente Apertar esse botão Aqui Ele vai voltar No caso Para 1 barra 60 Então O sincronismo Do flash Vai de 1 barra 60 A 1 barra 200 Então Tem esse menu A gente pode Deixar ele fixo Aqui também Para trabalhar Com 1 barra 200 Assim que disparar O flash Ele voltaria Para 1 barra 200 A gente mexe aqui Até consegue mexer Assim que o flash Dispararia Ele faria O sincronismo 1 barra 200 O que poderia acontecer De uma situação Onde você Trabalha com a velocidade Mais alta Por exemplo Trabalhar com 1 barra 640 E eu levantar o flash Aparece um borrão preto Na sua imagem Porque o flash Ele trabalha Tem duas cortinas Passa a primeira cortina E passa a segunda Logo atrás Se eu tiver Uma velocidade mais alta De sincronismo Assim que eu captar a foto Eu vou pegar Juntamente com a cortina Que está passando Naquele movimento Porque o tempo de exposição No caso de 1 barra 640 Foi bem É menor Então a câmera Capta a foto Mais rápida E consequentemente Vai aparecer a cortina Também Então é um problema De sincronismo De flash Então no caso Da T5 aqui Ela faz até 1 barra 250 1 barra 200 Perdão Com esse flash pop-up Eu até posso comprar Aqueles flashes externos 430X 600X Que esses flashes Têm um modo De sincronismo Mais alto Então eu aperto Um botão E aí eu conseguiria Trabalhar com a velocidade De sincronismo Bem mais rápida Que até 1 barra 4000 Uma vantagem bem grande Em relação a Nikon A Nikon A D3300 Que não tem essa função A gente vai passar nela Também Para que você veja O que a gente está falando E acompanhe certinho Tá Então velocidade de sincronismo No flash Da Canon É 1 barra 200 Para o flash pop-up Aqui na T5 Tem um modo Bem interessante Para caso você Queira trabalhar Numa situação De pouca luz Elevar o ISO A gente comentou Que o ISO da T5 Chega até 6400 nativo E vai até 12800 Que a gente habilita O modo de ISO É expansivo Aqui no menu De funções personalizadas E o mais importante É o seguinte Assim que você Trabalhar com ISOs Mais altos É interessante Que você venha Aqui no menu Funções personalizadas E tem dois modos Aqui Redução de ruído Em longa exposição São aquelas fotos Noturnas Onde você aumenta Aqui o tempo de exposição Aí precisaria De um tripé Você pode contar Conosco também Para adquirir Um tripé Em nossas lojas Que fica aqui No Rio de Janeiro E no menu Aqui ela tem Outro modo Que é o modo De redução de ruído Em ISO elevado É nesse ponto Aqui que eu queria chegar A gente fez Tem fotos Para mostrar Fotos de um produto Que a gente fez Com uma Canon E uma Nikon Ambas em ISO 3200 Quando você habilita O ISO mais alto Na Canon Ela tem um software Que dá uma maquiada Um pouquinho Então joga um pouco Mais de contraste Na imagem Joga um preto Na imagem E faz com que A foto Não apareça Tanto ruído Tanto granulado Diferentemente da Nikon Que te dá Uma nitidez maior Ela realmente tem Uma nitidez maior Só que aparece Um pouco mais de grão Aí Na sua foto Aí existe gosto Para tudo Tem gente que gosta Muito da imagem Da Nikon Granulada Tem gente que não gosta Desse recurso Esse tipo De ISO alto Você consegue Corrigir Em diversos softwares Até porque As câmeras fazem O arquivo RAW Elas tem O RAW Embutido aqui Qualidade de imagem E tal RAW Você consegue Ter menos perda Em relação A imagem Ela gasta Um pouquinho Mais de cartão Mas as imagens Realmente Para o pós-processamento São bem melhores E tal Então tem essa Diferença Em relação A ISOs altos Aqui a Canon Te dá Um pouquinho Menos de granulação A Nikon Te mostra Mais ruído Na imagem Só que deixa Uma nitidez Que realmente Não dá para igualar E duas funções Importantes Aqui que a gente Vai falar Da V5 Também encontra-se Aqui no modo De funções Personalizadas É o fato De Assim Existe De fábrica Ela vem de fábrica Com o foco Aqui na frente Onde estou Batendo aqui Então tem a possibilidade De eu apertar Uma vez para focar E aperto Mais uma vez Para disparar a foto Existe a possibilidade De eu fazer o foco Por aqui também Então aqui eu conseguiria Fazer o foco E aqui eu conseguiria Disparar É o modo mais interessante Que você tira O botão Aqui de dois estágios Que as vezes você Aperta direto E faz a foto Sem foco Então seria um modo Interessante para você Não errar no foco Depois a gente vai falar Desse botãozinho Aqui ainda Que é muito importante Que é o modo De você Selecionar os pontos De foco A gente vai passar por ele Mas esse botãozinho Aqui é onde eu consigo Habilitar algumas funções Para ele Nesse modo aqui De funções personalizadas Já está aqui no menu É o número 8 Aqui Então eu consigo Chegar aqui Consigo fazer Com que Embaixo Bloqueio de autofocos No caso Então eu Consigo fazer o foco Por aqui agora E aperto esse botão Botão assim Aqui da frente Para disparar Pode ser que Muitas pessoas Curso de fotografia Os professores Gostam muito De usar O foco aqui Os profissionais Gostam muito De usar O foco aqui E o disparo aqui Então pode ser que Você habilite também E veja Uma função Bem legal Se goste Bastante Desse modo Então Na parte lateral Aqui que a gente Vai falar Ela tem a seleção Dos pontos de autofoco Eu posso escolher O foco Eu posso escolher O foco direto Se eu quero O foco Na verdade No lado esquerdo Se eu quero o foco Do lado direito Se eu quero o foco Aqui Em todo mundo No caso Seria o quadro inteiro Mais nítido Então Esses dois botões Aqui são botões Que você vai Explorar um pouco mais Daqui Daqui Era um T5 E uma das últimas funções Aqui Lembrando que a T5 Tem muito mais recursos Uma função Interessante também Esse botãozinho Set Aqui Tem um botão de atalho Um botão de atalho Ou você pode Selecionar o que você quer fazer Por exemplo Quero limpar definições O set Que vai Me dar essa opção De entrar No outro submenu Só que você tem Um outro modo Que você consegue Fazer Com que ele faça E aqui Operação Outros no caso Atribuir botão set Então consigo Por exemplo Fazer com que esse botão Me dê Qual a qualidade de imagem Que eu quero Se eu quero trabalhar em RAW Se eu quero trabalhar Em JPEG Eu consigo fazer com que ele Aqui um modo mais interessante De se habilitar ele Me dê a pré-visualização Da profundidade de campo Como é que eu quero ver Imagina que eu quero ver Como é que o Como é que está o quadro Como é que está a foto Se está com fundo nítido Se não está Então consigo habilitar aqui Esse botão Para no caso Aí a gente tem que Botar o olho aqui Você pode até fazer Comparação Você fecha um pouco Do diafragma Você aperta o botão set Aqui Que ele vai Cair um pouco Da iluminação Aqui no visor E você vai ver A área mais nítida Ou menos nítida Isso vai acontecer E você vai ver Realmente como é que Sairá a sua foto Se está com fundo nítido Se está com fundo Mais focado e tal Então Esse botão Você consegue atrelar Juntamente com o diafragma Aqui né Se você deixar o diafragma Quatro e meio E apertar o botão Aqui função set Vai estar com fundo Um pouco mais focado Se eu chegar e fechar A gente está usando Esse botãozinho aqui Para controlar o diafragma E apertar o botão set Ele vai diminuir Um pouco da iluminação E você vai ver A área do fundo Um pouco mais nítida É É isso aí galera Essa aqui é a Canon T5 A gente está mostrando Alguma das funções dela Dos menus né Que são bem importantes De você explorar ao máximo Para tirar o máximo De proveito Na sua Canon T5 Bom Essa aqui é a Nikon D3300 É Para você que nunca teve contato Com uma câmera Nikon né Uma Sei lá Se está mudando de Canon Para Nikon Ou de outra marca Para Nikon O legal que esse modelo Tem aqui É o modo guia Na parte de cima Aqui a gente muda É Ele tem o modo guia Que você consegue Passear entre os menus Aqui ó Fotografia fácil Por exemplo Ele te dá uma série De situações Closap Assuntos em movimento Por exemplo Assuntos em movimento É Muito interessante Porque Nesse modo Você já consegue É Assim Não é um modo Semi-automático É Que você consegue Ter as informações Mais importantes Para fazer Aquela foto Por exemplo Velocidade do obturador Ele deu aí Um barra 500 Diafragma 3,5 ISO 2,500 Para uma situação De luz como essa Então A câmera Ela tem um software Que vai reconhecer No caso Você habilita aí Qual tipo de foto Você quer fazer E ela vai realmente Reconhecer E vai te dar Todas as informações Necessárias Para fazer Aquele tipo de foto Então o botão guia É um botão importante De você Manusear Para você Escolher né E conhecer um pouco Melhor da câmera Ela tem um menu Aqui inteiro Só para Retoque de imagens É aqui no caso Nosso cartão Não tem foto É Tem aqui o modo De configurar o menu Minha mão de exposição E tal Muito importante Você Entre nesse modo de guia A gente comentou Que aqui Ela não tem o modo De Escolhas de imagem O estilo de imagem Que a gente Iria falar da Nikon É A Nikon Ela tem aqui A No menu O modo Definir Pictocontrol Que segue o mesmo padrão Da Nikon Para você Fazer fotos Preto e branco Ou no caso aqui Uma foto um pouco mais viva A gente consegue Escolher também O contraste Aquela foto com um pouco mais De contraste Saturação e tal Então aqui Ela tem um modo Estilos de imagem E a Nikon Tem esse modo Que é o Pictocontrol Para você Fazer Fotos assim Diferentes Fotos mais vivas Foto Com a tonalidade De cor diferente Foto monocromático E etc A Nikon Ainda tem também O modo de redução De ruído Como a Nikon Tem Como a Canon Tem Redução de ruído Aqui a gente pode ligar E a gente pode Configurar aqui Até onde Indica o ISO Também No caso aqui A 2800 Que é o modo De ISO nativo Dela A gente tem o modo Aqui alta 1 Que ISO vai a 25600 A Nikon Tem um pouco Mais de Vantagem Aqui Em relação Ao ISO Pelo fato De ter um sensor Um pouco maior Do que o da Canon Então você consegue Esse ISO maior Isso aqui Em teste A gente já viu Que ISO 3200 É muito importante Que você habilite Esse padrão De redução De ruído Para suas fotos Não ficarem Tão granuladas Com a Nikon D3300 Aqui Um outro modo Bem interessante É o modo De foco Da Nikon D3300 Ela tem 11 pontos De foco Aqui a Note 5 Tem 9 Então nesse quesito Em pontos de foco A Nikon Até superior Ela tem um modo De foco Aqui bem interessante Que é o modo De rastreamento De assuntos Aqui ó Ele acompanha O movimento Em 3D Então se a gente Colocar aqui E focar No botão da frente Se tiver movimento Foto de criança Por exemplo Movimento Skate Esse tipo de coisa A Nikon Ela faz uma varredura Aqui no sensor Em relação a foco E vai fazer Com que o foco Realmente fique Naquele exato Exato momento Exato Ponto de foco Que você realmente Escolheu aqui No seu viewfinder No seu sensor Então basta você Focar aqui Não adianta A pessoa pode Estar realmente Correndo O sistema de foco De acompanhamento 3D da Nikon É realmente algo Muito interessante Claro que existem Câmeras mais sofisticadas Da Nikon Que tenham Por exemplo Mais pontos de foco E realmente o foco Você consegue Assim de forma melhor Só que 11 pontos de foco Assim é bem Interessante Bem Já ideal Necessário Para você fazer Evento social Foto de criança Até esporte Não diria Esporte é legal Você ter mais pontos De foco Para manter Uma área inteira Mais nítida Ela tem aqui Também Se eu quero trabalhar Com um ponto de foco Único Para detalhes Estáticos Pequenos detalhes Tem aqui A área dinâmica Onde eu poderia Controlar De 3 em 3 Os pontos de foco Em cada área E tem aqui O 3D Que é realmente Um modo bem interessante De você Explorar um pouco mais Para fotos em movimento Mais um modo legal Aqui na Nikon 3 300 É o modo Delight ativo Que é legal Para você combinar Com essa câmera Até pelo fato De ela não ter Um componente É o Filtro low pass Essa câmera Vem sem o filtro low pass Então se você pegar Uma Canon T5 Uma Nikon D3 300 Em uma situação De pouca luz Você vai ver Que a Nikon Ela me dá Uma possibilidade De manter Uma velocidade Mais alta Sem mexer no ISO Sem mexer no diafragma Abrindo mais o diafragma No caso Pelo fato De entrar mais luz No sensor E pelo fato De eu ter Um modo bem interessante Aqui que é o Delight ativo Eu posso habilitar aqui Eu conseguiria Trabalhar com a velocidade Mais alta E de obturador Apenas aumentando Esse Delight Ele te dá Uma simula Uma iluminação extra Então eu conseguiria Manter Uma velocidade Mais alta Aptas para fotografar Movimento Esse tipo de coisa A gente trouxe também Uma foto para mostrar De fotometria Algo que a Nikon Vai levar um pouco De vantagem também Em relação a Canon No modo aqui Você repara que Esse botãozinho aqui Que você É o botão de informação Que você consegue Controlar as informações Mais Usuais Mais práticas Aqui no menu Da Nikon No modo de fotometria A Nikon conta com Três modos aqui De fotometria É muito importante Para você ver Como é que Para você ver Como é que a luz Se comporta Em cada assunto Como esse E um dos diferenciais Aqui da Nikon Que pode ser Que seja bem importante Quando você iniciar Um curso de fotografia Para aprender Um pouco mais Sobre a luz É nesse modo aqui De fotometria Pontual A gente trouxe uma foto Para você ver Como é que fica A diferença Em relação a luz E o que a gente Está querendo chamar Atenção aqui No modo de fotometria A Canon não conta Com a fotometria Pontual No caso aqui A Nikon tem Esse modo aqui De fotometria Pontual Que é legal Para movimentos Objetos estáticos Onde você quer pegar Por exemplo Um macro Por exemplo E você quer a iluminação Só naquele ponto Certinho Então a Nikon Conta com o modo De fotometria Pontual E a Canon não tem É uma das baixas Para a Canon Em relação A sensor Na parte de vídeo A Nikon D3300 Conta com uma Com velocidade de quadros De captura maior Ela tem aqui A configuração de vídeo É No caso aqui A Canon faz 1920x1080 Com 30p A Nikon faz o dobro Aí com 60p Então você consegue Mais quadros Por segundo Apto para trabalhar Com vídeos em movimento E até para fazer Vídeos aí Vídeos lentos Slow motion E tal Ela tem a possibilidade De você trabalhar Com vídeos aqui Info HD com 30 quadros Com menos movimento No caso Só que uma das baixas Aí no vídeo Para quase todas As Nikon Salvo as Câmeras tops Linha como D750 E D810 É o fato De eu não poder Controlar Informações importantes Quando eu sei lá Eu vou fazer um vídeo Em externa Por exemplo Imagina que esteja Bastante luz Eu quero fechar Um pouco do diafrague Eu não conseguiria Aqui na Nikon A gente não consegue Controlar o diafragma Que seria este outro Ponto aqui embaixo Velocidade Dá para fazer Velocidade Ela limita Até 1 barra 60 Então o tempo De exposição Aqui no vídeo É tranquilo de fazer O ISO Eu conseguiria fazer também Aqui atrás Aqui na frente Tem um botãozinho De função Que você consegue habilitar Ou você pode mexer O ISO Por aqui Você consegue Botar ISO 100 Por exemplo Onde a iluminação Ficaria bem baixa ISO 2800 Ou até o modo De ISO Padrão expansivo Que vai até 25600 Aqui Bom então Restam dois controles Que seria A velocidade O doutorador E o ISO O diafragma Eu não conseguiria fazer Até existe Lentes do padrão D São lentes Um pouco mais antigas Eu consigo controlar O diafragma Na mão Só que aí você Não vai ter Autofocus É óbvio que Assim para vídeo É muito legal Você fazer foco Na mão É interessante Você ter autofocus Até porque o microfone Da câmera Não se mostra Tão Assim Bom Para captar O áudio O áudio da câmera Com uma lente Que não seja Que não seja Tão silenciosa Uma lente Que seja barulhenta No caso aqui Se a gente fizer o vídeo A gente vê que Tem um certo Barulho Do foco Isso realmente Fica enorme No seu vídeo Então Caso você queira fazer vídeo Opte aí Por microfones externos Ou foco manual De lentes mais silenciosas E a gente mostrou Na Canon Um botão de atalho Que é aquele botão 7 Que você consegue Configurar algumas informações A Nikon tem esse botão Também O botão FN Que tem de praxe Em qualquer modelo Da Nikon DSLR Esse botão Eu conseguiria configurar Por exemplo O ISO Eu não quero ir no Aquele botão De informação direto Eu posso configurar O ISO para ele Eu consigo configurar White Balance Eu consigo habilitar Aquele padrão De delight ativo Para te dar um nível De iluminação extra A gente vai te mostrar O que você consegue fazer Com esse botão FN Então a gente vem aqui No menu de configuração Esse terceiro ícone Que tem a ferramenta E tem aqui Parte de botões Nessa parte de botões Ela tem Atribuir botão FN Que foi aquele botão Que a gente mostrou Inicialmente Então você tem Aqueles itens Que eu falei Qualidade de imagem Você pode habilitar ali Para você mudar de RAW Para o JPEG Eu posso configurar O ISO Que é um dos mais usuais O ISO fica sempre a mão Aí você teria aqui Velocidade do obturador Apertando no botãozinho De cima aqui Você tem o diafragma E embaixo ali No botão FN Você teria o ISO Balanço de branco E aí O delight ativo Então Esse botão FN É um botão de atalho Muito usual Muito importante Nas câmeras da Nikon Quebra um galho Bastante É bem ideal Quebra um galho bom Então se você estiver Procurando uma câmera Que faça fotos Mas tenha assim Algumas características Importantes de vídeo Você vai gostar assim Bem mais da Nikon D13300 Pelo fato de ter Uma entrada Microfone Você pode colocar Um microfone externo Aqui na Nikon D13300 De captar o áudio Um pouco melhor E também assim Fora do vídeo Agora a parte De foto em si Um plus Um extra Seria o fato De você conseguir trabalhar Está vendo essa entradinha aqui Você consegue trabalhar Com um acessório Que a Nikon vende à parte Que você encontra Em nossas lojas A Rei Câmeras E a Paixão Câmeras Aqui no Rio de Janeiro Que fica na Avenida Rio Branco Número 156 Nas sobrelojas 239 e 242 Que é o Nikon W1A É um modo Wi-Fi É um transmissor Wi-Fi Onde você passaria As fotos da sua câmera Direto para o seu celular E você conseguiria Bater fora também Do seu celular Então tem um extra Na Nikon D13300 A possibilidade de trabalhar Nikon Um Wi-Fi Um Wi-Fi Opcional Que você compra Aqui em nossas lojas também Bom galera Esse foi mais um review Paixão Câmeras Hoje mostrando aqui É um T5 E a Nikon D13300 Essa e outros equipamentos Você encontra em nossas lojas físicas Que fica aqui no Rio de Janeiro Na Avenida Rio Branco Número 156 Nas sobrelojas 239 e 242 A gente também tem um site Que é o paixãocâmeras.com.br Ou reicâmeras.com.br Não se esqueça de curtir o nosso canal Se inscrever A sua inscrição é muito importante para a gente Interagir aí nos comentários O próximo vídeo Podemos preparar especialmente para você De uma dúvida que você tem Então não se esqueça de Se inscrever no nosso canal E comentar E curtir Além de curtir os nossos vídeos Então abraço Tchau 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 Tchau